A gente voltou rapidinho, né? Não deu nem tempo de ficar com saudade. Olha só, a gente viu agora há pouco o Walter Frota falando sobre os cuidados que a gente precisa ter com o trânsito para principalmente resguardar a vida do pedestre e resguardar a vida de quem está conduzindo o seu veículo. Infelizmente, a gente vai trazer informações sobre justamente essa falta de cuidado. Dois homens ficaram feridos em um acidente na Cachoeirinha, zona sul da capital. O motorista perdeu o controle do carro, bateu no meio fio e capotou várias vezes. Os irmãos Thalisson Araújo, de 28 anos, e Daniel Araújo, de 20 anos, ficaram presos nas ferragens. Os bombeiros realizaram o resgate deles e foram encaminhados para o hospital 28 de agosto. Não há informação do estado deles até então, mas a gente sabe como é que se perde o controle do carro. Só tem duas formas. Ou você não está atento à sua condução, à forma como você está dirigindo o seu veículo, ou o seu veículo teve algum problema, teve alguma pane. Porque se passa uma pessoa na frente do seu carro e você quer culpar a pessoa porque você capotou, foi falta de atenção, você tem que ver a pessoa que está transitando ali. Se tem um buraco, você tem que estar atento, andar devagar, para não cair no buraco. Então a gente precisa ter uma série de cuidados antes de ir conduzir o nosso veículo. A gente espera francamente que os irmãos estejam bem, porque é isso que a gente torce. Torce para que eles estejam bem, mas principalmente, reacende o alerta. O alerta de que a gente precisa ter cuidado. Cuidado no trânsito, cuidado com o nosso veículo e principalmente cuidado com o pedestre. Os dois seguem internados e a gente torce para que eles tenham plena recuperação e fique só o ensinamento. São 12 horas e 33 minutos. A gente vai continuando o programa da comunidade. Chove muito. Me dá um pouquinho de retorno meu aqui no estúdio, por favor, tá, Ricardo? Olha só que a gente vai trazer aqui quatro pessoas presas. Dois casos diferentes, mas quatro pessoas presas por causa do tráfico de drogas. Hoje de manhã a polícia apresentou dois casos de tráfico de drogas na capital. E o Walter Frota vai trazer outras informações. São pelo menos quatro presos, dois motivos, dois casos diferentes, mas todos eles tráfico de drogas. Aqui na tela, Walter Frota. É isso mesmo, apresentação aqui na Delegacia Geral do Rogério Costa e da Jalice Fonseca. E entre eles havia o menor, que foi encaminhado à Delegacia de Atos Infracionais. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e foram presos em flagrante. De acordo com o coordenador da caravana da cidadania, nas escolas, na comunidade, foi através de denúncias anônimas que eles chegaram aos suspeitos. Eles estavam comercializando entorpecentes próximos a uma escola, no Jorge Teixeira, primeira etapa, zona leste de Manaus. A gente visualizou quando o maior, o Rogério e o menor estavam comercializando droga e realizou a prisão em flagrante dos mesmos. Após essa prisão, nos dirigimos à denúncia do laboratório de drogas. Chegando lá, era a residência do Rogério e na residência do Rogério nos encontramos a Jalice, que era responsável pelo refino da droga. Então ela tinha uma receita já que ela utilizava para fazer esse refino. Em posse dos suspeitos, estava 300 gramas de maconha, 20 trouxinhas de maconha, 20 trouxinhas de ox, 60 trouxinhas de pasta base de cocaína, mais material para o refino e até uma receita de como preparar as porções. Entre os dois suspeitos, somente Jalice Fonseca dos Santos já havia sido presa por tráfico de drogas em 2006. Após a implantação do projeto Caravana da Cidadania nas escolas e comunidades, no mês de julho, foram apreendidos 24 quilos de drogas. 46 pessoas foram presas por tráfico domésticos. E ainda teve a apresentação de duas irmãs que, de acordo com a polícia, são suspeitas de tráfico de drogas. São as irmãs Alessandra de Oliveira Farias, de 22 anos, e Micaele de Oliveira Farias, de 20 anos. E o que surpreende é que Alessandra transportava a droga em uma bolsa de criança, que era do filho dela. No momento da abordagem, foi vistoriada a bolsa, foi encontrada o entorpecente. E nossos policiais, com autorização delas, ingressaram na residência logo próximo, logo na frente. E na residência foi encontrado na cozinha o revólver calibre 38, 15 cartuchos intactos, mais uma porção de droga e aproximadamente 6 mil reais em dinheiro. As irmãs Alessandra e Micaele foram presas em flagrante hipotráfico de drogas. Agora serão conduzidas à cadeia pública, onde responderão à justiça. E elas devem estar se perguntando como é que eu vou pagar essa dívida, porque elas vão presas, mas a dívida do tráfico permanece. Aí a gente traz aí a irmã, uma das acusadas, que levava a droga na bolsa do filho. E ela vai argumentar que ela traficava uma das suspeitas, né? E ela vai argumentar que ela supostamente fazia, cometia tráfico, para sustentar o filho. Ela quer o filho dela usando droga quando ele for adulto? Ela quer o filho dela viciado, vendendo as coisas em casa quando for adulto? Não quer. Nenhum traficante quer dentro da sua própria casa o tráfico de drogas. Só quer dentro da casa do outro. Aí vai um monte de menino bobo, um monte de besta, que acha que a vida não está boa o suficiente, que acha que a vida não está legal, né? Quer curtir, quer se divertir, faz o quê? Vai lá e usa a primeira vez. Usou a primeira vez, meu filho? Babau! Acabou! Vai ficar o resto da vida viciado. É o resto da vida. Não é só um mês, não. É o resto da vida viciado. Trazendo tristeza para a família, trazendo tristeza para dentro de casa e não conseguindo seguir com a sua vida. Porque, infelizmente, é isso que a droga causa na vida de todo mundo. Vamos dar de assunto? Vamos falar de comida? Vamos falar de peixe, porque peixe é o must have da moda. Peixe é o que há. E peixe é o que eu mais gosto na minha vida. Está aqui. Peixaria do Almirante. A gente vai agora para o agora premiado. Você que ligou para ganhar esse vale-almoço para duas pessoas, já pode ir a partir de amanhã ou pode ir no fim de semana, não tem problema. Fique atento ao telefone, porque a hora é agora. O momento é esse. E a gente vai lá para a Cidade do Leste. Diretor, põe aquela foto que tem o pessoal almoçando para a gente ver o fundo ali. Atenção, Cidade do Leste. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer peixaria do Almirante, hein? Alô? Peixaria do Almirante. Uhul! Peixaria do Almirante. Com quem é que eu estou falando? Atenção. A Denilson? É, a Denilson vai lá na cima. A Denilson. Tu vai levar quem para esse almoço, A Denilson? Eu vou levar a minha esposa, a Aida. A tua esposa, a Aida. É, lá para a Aida. A gente perdeu a sua vida. A gente ganhou um bolo para que eu... Eu fui buscar no horário, já tinha passado o horário. Ganhou? E vocês não vieram buscar? Poxa, eu já tinha passado o horário. Poxa vida, nem te conto quem comeu o bolo. Deixa para lá. Olha só, Denilson, vem buscar então o teu vale-almoço, viu? Diretor, pode vir amanhã durante o programa, não pode? Vem amanhã durante o programa, porque daí eu quero tirar uma foto contigo e com a tua esposa, tá bom? Tá, legal. Traz todo mundo, tá? Traz todo mundo amanhã para a gente bater foto aqui no programa, tá bom? Tá bom. E vai almoçar com a família toda lá, porque o preço é acessível. O vale-almoço só para você, para a sua esposa, mas leva a família toda. E aí o Cid lhe dá um desconto lá, não tem problema não, tá bom? Tá bom. Tchau, obrigado, valeu. Valeu, fala com a produção aí, tá bom? E para você aí do outro lado, a gente vai encerrando o programa da comunidade, mas amanhã tem mais, você fica com as fotos da internet. Beijo, gente! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho